A Virginie, da banda Metrô, cantava lá nos anos 80 que os livros na estante já não tinham mais muita importância, pois eles voltaram a ter. Hoje, nesses tempos de vídeos caseiros, do muito que eu quero que achem que eu li, e do pouco que eu sei, a estante é o que me resta. Porque não há nada como uma estante na retaguarda para agregar estofo intelectual. Cada volume, aí em segundo plano, é um viés de confirmação encadernado. As prateleiras são praticamente um discurso paralelo, e não dá para saber, entre mim e ela, quem é figura, quem é fundo. É claro que nem eu, nem ninguém leu todos os livros que tem na estante, e isso não nos impede de exibi-los orgulhosamente, sempre que possível. Afinal, para alguma coisa tinha que servir esse livro que a gente comprou por impulso, ou pela capa, ou que a gente pegou emprestado e não sabe mais para quem devolver. Os livros que nós compramos no lançamento, para ter o que fazer na fila de autógrafo, e a leitura não foi além da dedicatória, da frustração de uma dedicatória chin-frim na folha de rosto. Todos esses livros, agora, dizem a que vieram. Vieram para fazer figuração. Com essa crise do mercado editorial, não vai ser te estranhar se as livrarias colocarem ao lado da sessão de clássicos, da sessão de caça-níques de autoajuda, da sessão de livros com palavrão no título, uma área com volumes escolhidos a dedo para fazer bonito no cenário. Autores disruptivos, com capa dura, lombada em cores firmes, que garantam uma boa leitura, mesmo quando o vídeo for feito assim, como esse aqui, com um celular de segunda linha. Isso abre um mercado promissor para os personal stunters. Eles serão especialistas na semiótica das instantes. Sabem o que é tendência. Harari, Helena Ferrante, o que já saiu de moda, os Felipe Neto de Capacítrica, por exemplo, e o que, pelo menos por enquanto, vai ser eterno. Vinícius de Moraes, Clarice Lispector, Machado de Assis, Fernando Pessoa. Esses experts em coaching de estante é que vão saber o ponto certo entre o casual chique, que faz da gente um descolado, e o clássico, que dá um upgrade no QI, mas com pegada. Eles vão saber propor uma composição com um autor russo, que sempre agrega valor, uma autora étnica, para garantir diversidade, um total desconhecido, que só foi editado no Brasil porque ganhou o prêmio Nobel, e uma Rita Lobo, que dá leveza e garante empatia imediata. Pelo menos um dicionário e não importa o assunto. A menos que seja uma fala sobre terraplanismo ou um tutorial de bronzeador caseiro, esse profissional vai garantir que você deixe de fora qualquer best-seller. Ele vai te lembrar que as lombadas azuis enfatizam a certividade e que as capas em tom laranja elevam a astral. Já faz algum tempo eu passei a prestar mais atenção aos livros que estão lá atrás do que o que as pessoas estão dizendo. Foi quando eu resolvi sublimar a minha inveja da estante e parti para a criação de uma nova ciência, a estantologia. Ela é baseada no princípio do Diga-me com que estantes gravas teus vídeos e eu te direi quem queres que as pessoas pensem que és. Eu comecei uma taxonomia das estantes e virei sommelier de prateleira alheia. Eu descobri que tem estante entrópica, trabalhada na aleatoriedade, como a do Ariel Palacios. Ali tem mais informação do que no Google, na Barça, em todos os grupos de WhatsApp da sua tia, juntos. Tem a estante manifesto, como as do Guga Chakra, da Flávia Oliveira, que são uma sustentação das suas pautas, das suas causas. Médio-saleatória, Médio-manifesto, tem a do Jorge Pontual, com aquela estética de brechor, de caçadores de relíquias. Tem a estante gourmet, como a da Cristiana Lobo, e é aquela estante impecável, que é a cara do dono, como a do Alessandro Molon, que não tem um fio de cabelo fora do lugar. Existem ainda as estantes de livros embalsamados, como aquelas que aparecem nas falas do Bolsonaro. São livros que devem ter sido abertos pela última vez, quando o Niemeyer começou a apontar os lápis para rabiscar Brasília. Tem as estantes Ostentação, que são cheias de livros, objetos de arte. E nessas eu não vou me aprofundar, porque vai que tem algum amigo assistindo e a carapuça vai servir. Essas eu vou deixar para os futuros estantologistas. Para essa fala aqui no TEDx São Paulo, eu quis provar do meu próprio veneno. Então, aqui, bem atrás de mim, assim como quem não quer nada. Tem um Cervantes, em espanhol, que eu nunca li. Tem um Pedro Nava, que eu li décadas atrás e ainda não consegui ter tempo de reler. Tem um Padre Vieira, que, na verdade, ele mora na mesa de cabeceira e só veio fazer presença VIP. Tem um Antônio Rizzer e um Demetrio Maioli, que estão desplicentemente fora do lugar, como se eu tivesse acabado de lê-los, e eu ainda estou lendo. Tem o meu livro de crônicas, que está aí, num merchan mal disfarçado. Essa estante me lembra aquele poema das Iscine Meirelles. Ela me empresta um certo ar de sabedoria. Eu me sinto protegido com as lombadas do Cortácia, do Lobo Antunes, da Délia Prado, do Gregório de Matos. Eu me sinto representado aí com uma chupeta, com a estrela solitária do Botafogo. E por uma infinidade de outras referências que dizem muito mais sobre mim do que esse texto. É claro que tem também os livros queridos, escritos pelos amigos, e que eles estão aí por afeto mesmo. Tem também um São Jorge, para reforçar a minha crença de ateu, filho de Ogum, e que é para os que me assistem, tenham olhos e vejam muito além do que eu conseguiria dizer. Porque eu não sou doido de, em vez dessa arbitrária fantasia, nesse espaço que me resta, colocar um instante vazio. Música Legenda Adriana Zanotto